Certo pessoal, então viram aqui como fazer para mexer aqui no rodapé um pouquinho mais E eu acabei dando uma ajeitada, vejo que na verdade, vejo que agora ficou alinhadinho aqui Tá certo? O vídeo aulas nele ali embaixo Eu só fui lá e mexi aqui um pouquinho aqui na questão da imagem, tá? Dei uma ajeitadinha aqui no nome até que ele se encaixou bem no centro Bom, é claro pessoal, de repente até eu mostro aí mais para frente Como fazer para você criar uma transparência com a Alpha Usando o Photoshop, o Fireworks para ficar uma coisa bem legalzinha aqui em termos de rodapé É claro que a gente não é designer, né pessoal? A gente é mais na área de desenvolvimento mesmo O ideal é que você chame um amigo que trabalha com design, que vai lá no Photoshop E crie lá um logotipo, enfim, uma imagem bonitinha para você colocar aqui na tua aplicação Isso aqui é tudo pessoal, você já tem condições de mexer aqui à vontade Essa parte aqui dos módulos também Veja que eu deixei cru aqui, coisa simples Eu ainda, para mim, botar isso aqui no ar, é claro que eu vou ter que modificar alguma coisa aqui Mudar o texto, mas a essência aqui é o pedagógico, é para vocês aprenderem Se tu quiser mexer também, aqui tu também pode estar mexendo Por exemplo, vejo que aqui aparece esse aqui, monitor, mouse, laptop Isso aqui na verdade pessoal, é tudo via programação, tá certo? Então se você olhar aqui, isso aqui são as minhas categorias Se tu vier aqui no teu painel de controle e ir nas tuas categorias Veja que nós temos que laptop, por exemplo, deixa eu ver qual que é o primeiro aqui Ah, é monitor Vamos pegar aqui o nosso primeiro aqui que é monitor, estão vendo? Então claro, tu pode criar um novo Ou tu pode simplesmente vir aqui e voltar a criar um aqui chamado Videoaulas, por exemplo Artigo sobre as videoaulas, enfim, aí Tá aqui, videoaulas Videoaulas Tá certo? A sessão aqui, demo section Certo? Então eu estou dizendo a sessão que ele vai pertencer Ordem, tá certo? Eu poderia colocar uma imagem, eu vou botar aqui Videoaulas do Neri, pronto Certo? Veja que só o fato de tu fazer isso daqui E salvar, certo? E mandar atualizar a tua página Automaticamente você vai ver que ele já vai modificar Pelo menos é para acontecer, né? É para ele alterar Deixa eu ver se vai Ah, isso aí mesmo Então aqui, vejo que alterou aqui Tá certo? E aqui parece, então, pessoal Os artigos relacionados à categoria videoaulas Porque isso aqui é com relação à categorização Tá certo? Então, por exemplo Eu vou pegar aqui dentro do videoaulas mesmo Deixa eu ver Deixa eu olhar aqui os meus artigos Raciocinem comigo aqui Deixa eu ver aqui Vou pegar Vou Eu vou ordenar aqui por categorias Aqui, vejo que já trouxe aqui Videoaulas Vejo que agora Como eu troquei lá Tudo isso aqui Ele já trocou para videoaulas Tá certo? Então vejo que aqui Eu tenho aqui Um Um texto E tenho mais um aqui Sendo Na linha aqui de tiro Digamos assim Então se eu pegar esses caras aqui Por exemplo Se você pegar qualquer Deixa eu pegar esses três Deixa eu ver qual é o que está aqui É o top 522 É esse cara aqui Então eu vou pegar Esse, esse, esse Vou deixar só um Para ele Tá pessoal? Só um para ele Eu vou mandar remover esses caras Os três primeiros Do videoaulas Tá ok? Ó, removi Agora Eu vou Vejo que eu só tenho um aqui Ó Videoaulas Só tenho um Certo? Então vejo que aqui Só me sobrou um Não aparece aqui Um more aqui Para aparecer mais Tá ok? Não, realmente não aparece E outra coisa interessante Se tu Não sei se é interessante Mas enfim Eu vou mostrar igual Vejo que agora Eu não tenho nenhum Para videoaulas Certo? Olha só Não tenho nenhum Para videoaulas Então Se você atualizar A tua página aqui Ele Olha aqui ó Vejo que ele já diminuiu Para três aqui Só aparece três Então Tu vai ter que Tu pode ir ajeitando Conforme você achar Que é É mais interessante Dali a pouco Eu posso pegar os artigos Deixa eu ordenar aqui De trás para frente Os artigos Dali a pouco Eu vou pegar dois deles Aqui ó Olha só Vou pegar Deixa eu ordenar De trás para frente Vou pegar aqui ó Este Lista de cursos Preços Como comprar Valor de frete E forma de pagamento Tá Isso aqui tudo Relacionado às videoaulas Certo? Então vejo que eles Não tem uma categoria aqui E deixa eu pegar então Aqui Eu vou pegar então Form de pagamento Aqui Tá ok? Form de pagamento Então vou botar aqui No demo section Que é o que ele pega Lá E vou colocar ele Dentro de Videoaulas Certo? Vou atualizar aqui Vou rodar isso aqui E vou atualizar aqui Vejo que tá um pouquinho Mais demorado aqui Mas Mas ele vai Vejo que demo section Videoaulas Aguardamos aqui Processo de Visualização Vamos meu amigo Vamos Esse meu cavalinho aqui Tá precisando Água Vamos cara Meu Deus Aí Mente osquina Por que tanto demora Rapaz Ok Então Tirando toda a formatação Até vou tirar toda a formatação Aqui pra ficar bem legalzinha Por que que tá lento? Não sei Acho que eu vou ter que desligar tudo Ligar de novo Vamos lá Meu Deus Será que eu não tô com vírus Nessa minha máquina? A gente passa tanto pendrive Nas salas Nas palestras E pega o HD externo E copia o vídeo Eu tô achando que entrou um vírus Nesse meu computador Porque não tem outra explicação Não tem Meu Deus do céu Já imaginou eu estar numa palestra E isso acontecer? De coisa não andar? Meu Deus Ah, foi Então tá aqui O que que eu posso fazer? Deixa eu posso tirar tudo isso aqui Ctrl X Certo? Botar aí De repente até num bloco de notas Certo? Colar isso aqui Pra ele Perder toda aquela formatação E eu posso colar então aqui dentro E agora sim Ajeitar aí Da forma que De repente Eu achar melhor Mas que Não implique em Muitas mudanças aqui Deixa eu ver aqui Você pode pagar por PayPal E assim por diante Eu posso estar acrescentando aqui Mais alterações Bom Tá ok Deixa eu salvar já isso daqui Deixa eu salvar já isso daqui Ok Deixa eu atualizar aqui também Opa Parece que ficou melhor né Formas de pagamento Ali ó E assim Aqui você pode visualizar as formas de pagamento E aqui vejo que eu não tenho nenhum pra ele aqui Por quê? Porque dentro dessa categoria eu só tenho um Por isso que eu não tenho more aqui demais Então o que que eu vou fazer? Eu posso pegar esse como comprar aqui por exemplo Certo? Posso pegar esse cara aqui E acrescentar ele junto ali também Demo section Pegar aqui o É videoaulas né Videoaulas Ok Salvando aqui E agora eu vou Simplesmente Abrir aqui Fala seu Gustavo Joga bola Tá então já vamos lá jogar bola Olha aqui ó pessoal Tá vendo aqui? Olha aqui ó Videoaulas aqui Formas de pagamento Como comprar E assim por diante Tu vai poder fazer aí Pra todas as tuas outras Categorias Que tenham Que tenham itens Então pessoal O que que o algoritmo faz? Ele faz uma busca Por as categorias que tenham artigos E vai colocando aqui Em três ou quatro colunas aí Dependendo Da tua necessidade Da forma como você Achar que fique Melhor Tá ok? Acredito que com isso Você já tem uma boa base aí Pra vocês Implementarem essa partezinha né Com isso aqui E vocês vão poder fazer O que vocês quiserem Eu vou aproveitar Só pra mandar um abraço Aqui para o professor Ives Lá da Universidade Católica Lá de Luanda Lá em Angola né Ele que é proprietário Lá da empresa Taxis Eles que gastaram muito aí Com a minha ida Lá pra Angola né A equipe toda lá Atendendo Então muito obrigado aí Ao professor Ives Tá ok? Então vamos lá pessoal Um grande abraço pra vocês Até mais E tchau